Música Quando Você Nasceu De Juninho de Souza e Emerson Henrique Em silêncio eu orei Pedindo pra Deus te abençoar Quando ouvi seu coração Eu vou te amar com todo o amor que há em mim Ser seu espelho, amigo pai e protetor Vai ser difícil pra você, não vou mentir Mas sempre estarei por aqui Pronto pra te ajudar Filho, foi demais quando você nasceu O dia mais feliz da sua mãe e eu A minha cara de babão quando você chorou Preocupado se sentia a dor Mas logo em seguida me surpreendi Quando sua mãe pediu pra segurar Seu rostinho mexeu querendo sorrir Assim eu descobri o que há é amar Eu vou te amar com todo o amor que há em mim Ser seu espelho, amigo pai e protetor Vai ser difícil pra você, não vou mentir Mas sempre estarei por aqui Pronto pra te ajudar Pronto pra te ajudar Seu rostinho mexeu querendo sorrir Seu rostinho mexeu querendo sorrir Assim eu descobri o que há é amar Seu rostinho mexeu querendo sorrir 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 Seu rostinho mexeu querendo sorrir